Ele está de volta, o homem que mais encheu o Grêmio de títulos. O Grêmio de títulos A imagem de Luiz Felipe no Rio Grande do Sul é como um Cristo Redentor. Celso Rote, técnico do Grêmio, ex-auxiliar de Felipão, sabe, por isso reza, enquanto o técnico do Palmeiras clama várias vezes por Deus. Luiz Felipe balança. Não quer cair no estilo durão diante de tanta gente amiga, diante de tanto carinho. Resolve mudar. Aqui ele é um gentleman para exigir e reclamar. Não dura muito. O Grêmio cresce. E logo o tranquilinho Felipe fica nervosinho. Volta ao normal. E aí, vamos aí. Vai jogar aí, ó. Alex! Alex! Vamos, vamos, Alex! Vai, Arilton! Arilton! Vem! Vai, vai! Vai, vai! Vai, Arilton! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 E aí, Felipe, vê que Danley parece um muro, uma muralha, e diz, vai lá, Paulo, usa a cabeça. Paulo Nunes, obediente, soube como pular o muro. Toca aqui, Felipão. Valeu, disse o Paulo Nunes. Só que, sabe o que que o Zé Alcino fez? Fez de conta que ainda continua sendo treinado pelo Felipão. E também obedeceu a instrução. O jogo termina. Um a um. Luiz Felipe Scolari olha pra ver se ninguém está flagrando ele, como um pai, reencontrar os filhos que deixou órfãos. O pai Felipe dá conselhos para Goiano e Rivarola. Mantenha a pegada, caramba, mantenha a pegada. E para Zé Afonso aproveitar a chance. Luiz Felipe vai indo embora. Segura o rosto pra não chorar. Olha pra trás como quem quer ajudar e não pode fazer nada. Sai aplaudido. E pede para a torcida fazer o mesmo lá. Para o Grêmio. O Palmeiras de Luiz Felipe fez o Grêmio completar 14 jogos sem vitória. A presença do ex-técnico do Tricolor Gaúcho deixou o Estádio Olímpico em chamas. Música Música Legenda Adriana Zanotto